Música Ali em Corumbá tem um posto de imigração na fronteira brasileira, então você tem que passar ali. Eles precisam, eles solicitam somente o RG e a carteira de vacina, não precisa de passaporte inclusive, só o RG. A habilitação ela não serve para a fronteira, eles não consideram nem também carteira profissional, por exemplo, CRM, Corém, né? Nenhuma carteira dessas de profissional eles não aceitam, mesmo com foto e tudo. Então precisa exatamente do RG, pode ser o passaporte, mas não é necessário, e a carteira de vacina com aquela carta internacional de vacinação da febre amarela. Isso eles pedem sim. Eu como viajei com meu filho menor, que como eu sou divorciada, precisei da autorização do pai dele também, porque assim, dentro do Brasil não é necessário viajar com os pais, mas fora do Brasil precisa. E eles realmente pediram tirar, eu levei também xerox, né? Levei cópias e uma cópia ficou ali com a Polícia Federal Brasileira. Depois disso, nós fomos até o posto de imigração boliviano, que é mais ou menos uns, eu acho que não dá um quilômetro, é uns 500 metros ali. E todo esse percurso nós fomos de táxi, né? Peguei um táxi brasileiro até o posto de imigração brasileiro, e lá no posto de imigração brasileiro eu peguei um táxi até imigração boliviana, e depois da rodoviária, para a rodoviária, né? Então, e aí ali no posto de imigração boliviana, a mesma coisa, né? Eles solicitam somente o RG, a carteira de vacina, e também a mesma coisa, precisei deixar uma cópia, uma xerox da autorização do pai do meu filho, né? É engraçado porque eu tirei xerox antes de vir, né? E quando eu cheguei na imigração boliviana, eu precisei tirar outra xerox com o carimbo da Polícia Federal Brasileira, com autorização de entrada. Então, atrás do próprio posto de imigração, tem um local para tirar xerox, então eu precisei tirar uma nova xerox, que foi 50 bolivianos. E assim, eu não tinha trocado ainda o dinheiro, né, para bolivianos, então só tinha real, e o taxista pagou para mim, né, a xerox. Eu fiquei morrendo de vergonha, mas fazer o quê, né? Enfim, né? Ali na fronteira, no posto de imigração, dentro do próprio posto tem um local que troca reais, tem, assim, ao lado alguns taxistas, mais ou menos, que trocam também os reais por bolivianos. Só que, o próprio motorista do táxi, que já tinha sido uma indicação, ele falou para mim que não era bom trocar ali, porque eles gostam de enganar muito os brasileiros. E aí, um pouquinho mais para frente, acho que uns 50 metros mais para frente, tinha um local ali de troca de moeda brasileira. E lá, eu troquei por 1,72, né, então foi um valor bom. E, assim, o resto do dinheiro eu troquei aqui, e me arrependi, por quê? Porque eu troquei por 1,72, né, cada real, e aqui eu troquei por 1,68. Então, eu me arrependi bastante, falei, poxa, né, alguns centavos a mais, mas, tipo, faz diferença quando você troca um valor um pouquinho maior, né, para a viagem. Enfim, né, então é legal. Uma coisa que eu pedi, né, já tinha sido orientada que muitos bolivianos, eles gostam de enganar, né, o brasileiro quando troca a moeda. Então, na hora que eu troquei, eu já pedi para ele contar na minha frente, eu peguei o dinheiro e recontei, e eu vi que estava direitinho, né, então é importante, né, você contar o dinheiro na hora que você pega. Por quê? Porque tem bastante, é, bastante golpe, né, golpezinho, assim, entendeu? E beleza. Ali, é, depois que eu troquei o dinheiro, tudo, por quê? Eu precisava trocar um tanto por causa da passagem, que já é, a gente já tem que comprar aí em bolivianos, né. Então, é, paguei o taxista e fomos para a rodoviária. Lá na rodoviária, é uma coisa tão engraçada, por quê? É, parece uma competição. Tem várias, né, empresas de ônibus, mas assim, tem os vendedores que eles ficam te cercando, querendo saber se você, se você, qual, qual companhia você vai e tudo, né, nisso você acaba vendo uma oportunidade, por quê? Porque tem diversos preços, né, para o mesmo local que você vai, no meu caso, para Santa Cruz, né, de La Sierra, tem vários preços, então, o que aconteceu? É, nessa competição, digamos assim, né, eu acabei levando, né, uma, dei sorte, digamos assim, dei uma sorte aí, porque, é, me ofereceram um, um ônibus leito, né, que é bem confortável, com televisão, aquelas televisão em cada banco e ar-condicionado, que ela, aliás, estava tão forte que eu passei muito frio, enfim, uma boa dica, né, é levar alguma blusa, porque eu não trouxe, enfim, e assim, aí, o preço da passagem era 60 bolivianos, aí eu fiz assim, né, tipo, nossa, que caro, mas não é caro, na verdade, né, é um preço bem, bem barato, e aí eu falei para a moça, ah, mas somos em quatro, né, somos em quatro pessoas, e ela pegou e falou assim, não, então nós vamos fazer por 50 bolivianos, eu falei, ah, né, tipo, aí sim, né, enfim, no fim, acabei economizando 40 bolivianos, né, que foi, que foi quase praticamente o preço que eu paguei no táxi, então ganhei o preço do táxi no, já nesse desconto, beleza, só que assim, tem que estar preparado, porque na hora que você entra no ônibus, eles cobram uma taxa de embarque, que era uma coisa que eu não sabia, né, falei, nossa, taxa de embarque, né, enfim, não é caro, são dois bolivianos por pessoa, mas mesmo assim, a gente tem que estar, né, meio que preparado, porque já pensou você não ter o dinheiro, né, e os bolivianos, eles são um pouco, eles são meio desconfiados, né, de nós brasileiros, então, é uma coisa que você tem que ficar, né, meio amigável, vamos dizer assim, vamos ser amigáveis, né, enfim, mas assim, é, a parte boliviana, nós viajamos à noite, então não deu para ver tão bem quanto eu gostaria, né, porque eu gostaria muito de ver como que era, mas dá para ver que praticamente nós, de, dali da Bolívia, que é, que giro, né, que giro, não sei, tem que confirmar o nome, até aqui, Santa Cruz de la Sierra, são quilômetros, muitos quilômetros, que você vê que é de mata, né, mas, enfim, né, foi uma viagem bem tranquila, não tivemos nenhum contratempo, o ônibus era bem confortável também, e, na verdade, assim, nós alcançamos o nosso objetivo, né, porque, é, nós queríamos realmente fazer essa viagem, é, observando mesmo as paisagens, entendeu, tanto que nós não viemos com tanta pressa, né, nós tínhamos que chegar aqui na quarta, na quarta-feira, e, e nós saímos na segunda, para realmente vir parando, olhando, observando, e foi bem agradável, porque, a verdade é que, é, o Brasil é muito bonito, né, as estradas, nós vemos, observamos as paisagens, e vemos o quanto o nosso país é bonito, e foi bem, bem agradável, né, claro, né, sempre, viajar por horas e horas, você tem que estar sempre preparado, né, com muita água, com lanche, com bolachinha, salgadinho, enfim, é, viemos e realmente nos viemos preparados, né, frutas, né, uma coisa bem importante, frutas que não estragam fácil, porque, é, são horas e horas, mas, realmente, valeu muito a pena, muito a pena mesmo, então, quem quer se aventurar, né, é, não tenha medo, porque, realmente, não teve nenhum contratempo, pelo menos, para mim, né, para mim, para minha família, a gente viajou bem tranquilamente, não teve, sem contratempos, e é isso aí, pessoal, é, para quem gosta de uma aventura, gosta de viajar e pegar estrada, eu super aconselho, é bem, é bem legal, não tem nada de dificuldade, acho que a dificuldade maior é, assim, é, dirigir por horas, né, mas, assim, fui eu, né, e meu pai, que, também, é, então, nós revezamos, alguns, muitos quilômetros ele dirigiu, muitos outros eu dirigi, então, nós revezamos, e, quando a gente reveza com o outro motorista, não tem, assim, nenhuma dificuldade maior, né, é, só, porque, aí, enquanto um descansa, o outro dirige, e, assim, vai indo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem, né, do vídeo, né, sobre essa viagem, as dicas que eu dei, também, se precisarem de alguma coisa, coloca aí nos comentários do vídeo, que eu posso, né, responder e posso auxiliar, sim, inclusive, né, dando as dicas de onde estacionar o carro, né, porque isso aí é uma coisa que, é, precisa ser num local de confiança e tudo mais, beleza? Então, só dá um like no vídeo aí, fazer a inscrição no canal pra quem ainda não fez, e se fiquem à vontade pra compartilhar. Um abraço a todos, vou seguir aqui. Então, é uma coisa que eu esqueci de falar, né, durante o meu vídeo, mas vou acrescentar aí, é o quê? Lá na rodoviária, eles vendem chips, né, um chip de telefone, cartãozinho. Espera aí. Então, é interessante estar comprando, por quê? Se você chegar lá na Bolívia, na hora que você chega na Bolívia, na cidade, você precisar chamar um Uber, por exemplo, então você já tá com um chip. Eu paguei 10 bolivianos e veio com, acho que 5 bolivianos de crédito. E ela disse que esses 5, era o suficiente pra mais ou menos uns, é, pra mais ou menos uns 5 dias. Então, foi o suficiente pra mim, né, pra eu pegar o táxi até a casa e, né, chegar aqui em casa em segurança, tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.